Oh, levanta a tampa, levanta a tampa, aumenta o volume Olha o swing A pega dessa meu irmão A nós chegando, a nós chegando no forró Pode crer que eu vou, vou encontrar um amor Pode crer que eu vou, vou tomar uns dois garó Pode crer que eu vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela de jeito que ela gosta, bota pra rolar coxa com coxa Olha o rebolar dessa moça, quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela, e ela tá na minha, eu tô na tela Perigado com carinha de donzela, essa eu não perco não A nós chegando, a nós chegando no forró Pode crer que eu vou, vou encontrar um amor Pode crer que eu vou, vou tomar uns dois garó Pode crer que eu vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela de jeito que ela gosta, bota pra rolar coxa com coxa Olha o rebolar dessa moça, quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela, ela tá na minha, eu tô na tela Perigado com carinha de donzela, essa eu não perco não Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí, é muito pouco, é muito pouco E eu acho que é pouco Um copo de cerveja é muito pouco, um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí, é muito pouco, é muito pouco, eu acho que é pouco A noite na balada é muito pouco, até de madrugada é muito pouco E você sofrendo por aí, é muito pouco, é muito pouco Baixo, baixo Eu te avisei, fiel, bem que te alertei Não pisar em mim, não maltratar meu coração Mas não foi bem assim, veja bem E olha o que aconteceu Você pisou em mim, abusou, abusou Olha só você, querendo namorar Se liga menina, se só pensa em magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha Beba tua pinga, fica bem tranquilinha Me deixa, hoje eu tô de boa, não quero confusão E hoje eu tô tranquilo, vou dançar meu forroção Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí, é muito pouco, é muito pouco, eu acho que é pouco A noite na balada é muito pouco Até de manhã é muito pouco Até amanhecer o dia, a ousadia do forró E eu acho que é pouco Meu copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí, é muito pouco, é muito pouco, eu acho que é pouco Vem comigo A noite na balada é muito pouco Até de manhã é muito pouco E você sofrendo por aí, é muito pouco, é muito pouco, baixinho, baixinho Eu te avisei, é bem que te alertei Não pisar em mim, não maltratar meu coração Mas não foi bem assim, veja bem E olha o que aconteceu Você pisou em mim, abusou, abusou Olha só você, querendo namorar Se liga menina, se só pensa em magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha Beba tua pinga, fica bem tranquilinha Me deixa, hoje eu tô de boa Não quero confusão E hoje eu tô tranquilo, vou dançar meu forró E o copo de cerveja é muito pouco O líquido de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí, é muito pouco, é muito pouco, eu acho que é pouco Vem comigo A noite na balada é muito pouco Até de manhã é muito pouco Até amanhecer o dia, a ousadia do forró E eu acho que é pouco Oh, paixão Hoje eu vou dar a guitarra Segura esse negócio, hein, menino É você O motivo De tanta felicidade em mim Por você Eu mudei E jamais pensei que fosse assim Trago flores Chocolate E declaro meu amor pra você Trago flores Chocolate Faço tudo pra você perceber Românticos Românticos não iludem Românticos não metem Não escondem nada E assumem o que sentem Românticos não iludem Românticos não metem Não escondem nada E assumem o que sentem É você Por você Por você Por você Por você E em mim, por você, eu mudei, e jamais pensei que fosse assim Trago flores, chocolates, e declaro meu amor pra você Trago flores, chocolates, faço tudo pra você perceber Românticos não iludem, românticos não mentem Não escondem nada e assumem o que sentem Românticos não iludem, românticos não mentem Não escondem nada e assumem o que sentem Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa e o meu machucador Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Nasceu o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu? Já está com outro do seu lado E não se lembra mais o que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado Parece que você já me esqueceu? Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa e o meu machucador Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa e o meu machucador Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Mas o seu andar de boa e o meu machucador Mas o seu andar de boa e o meu machucador Mas o seu andar de boa e o meu machucador Será que você já me esqueceu? Já está com outro do seu lado E não se lembra mais o que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado Parece que você já me esqueceu? Parece que você já me esqueceu? Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é meu machucador E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é meu machucador E parece que você tem um coração blindado Bati no chapéu empoeirado Da fidel eu dei um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de corouro de avestruz Baridão de marra lux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que ela gosta Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Bati no chapéu empoeirado Da fidel eu dei um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de corouro de avestruz Baridão de marra lux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Falando de amor Quando eu te vi eu me apaixonei Comecei a te olhar, nem um segundo parei Os seus olhos brilhando prendeu minha tensão Foi um tiro certeiro bem no meu coração Sei que eu tenho muito amor pra dar pra você E com você comigo vamos juntos crescer Só dependo de você ouvir o meu coração E com ele meu amor e a minha admiração Confesso que eu fiquei apaixonado Quero outro alguém aqui do meu lado Eu nunca meia alguém assim Eu cuido de você e você cuida de mim Confesso que eu fiquei apaixonado Não quero outro alguém aqui do meu lado Eu nunca meia alguém assim Eu cuido de você e você cuida de mim E quando eu te vi eu me apaixonei Comecei a te olhar, nem um segundo parei Os seus olhos brilhando prendeu minha tensão Foi um tiro certeiro bem no meu coração Sei que eu tenho muito amor pra dar pra você E com você comigo vamos juntos crescer Só depende de você ouvir o meu coração E com ele meu amor e a minha admiração Confesso que eu tenho muito amor e a minha admiração Confesso que eu fiquei apaixonado Não quero outro alguém aqui do meu lado Eu nunca meia alguém assim Eu cuido de você e você cuida de mim Confesso que eu fiquei apaixonado Eu quero outro alguém aqui do meu lado Eu nunca meia alguém assim Eu cuido de você e você cuida de mim Eu nunca meia alguém assim Por favor, a brincadeira é essa Ontem vi você beijando outro cara Me segurei pra não ficar na cara Eu estava com ciúmes de você Sei que agora a gente já não tem mais nada Mas é difícil de te ver com outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar E eu apostoando o vírus e já me esqueceu Se o beijo aquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, desafira algo pra mim Na minha parte você sabe tá muito ruim Eu apostoando o vírus e já me esqueceu Se o beijo aquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, desafira algo pra mim Na minha parte você sabe tá muito ruim Ontem vi você beijando outro cara Me segurei pra não ficar na cara Que eu estava com ciúmes de você Sei que agora a gente já não tem mais nada Mas é difícil de te ver com outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar E eu apostoando o vírus e já me esqueceu Se o beijo aquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, desafira algo pra mim Da minha parte você sabe tá muito ruim Eu apostoando o vírus e já me esqueceu Se o beijo aquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, desafira algo pra mim Da minha parte você sabe tá muito ruim Essa é pra os apaixonados Alô, fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraço bem forte como antigamente Bem logo e não demora Cê tá fazendo falta Dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo bom em toda madrugada Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você pra mim tudo vira nada Seu carinho não é dinheiro que paga Tá fazendo falta Alô, fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraço bem forte como antigamente Vem logo e não demora Vem logo e não demora Cê tá fazendo falta Dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo bom em toda madrugada Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você pra mim tudo vira nada Seu carinho não é dinheiro que paga Tá fazendo falta Seu carinho não é dinheiro que paga Cruzadinha do vovó, a picada é essa É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, ver se deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconviar, isso é forte abater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo e que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais, isso é forte abater O cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo e que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais, ai ai, ai ai É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, vizinho deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, e se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo e que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais, e se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo e que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai, amor goçosa escondido dos seus pais Ai ai, ai ai, amor goçosa escondido dos seus pais Cruzadinha do vovó, a picada é essa Aquele que nunca me abandona Tá sempre comigo ao meu lado E sempre me protege na estrada Me livra do caminho errado E tem iluminado os meus dias Em cada passo ele me guia Contigo eu vou até o final Seu amor eterno é real Obrigado Senhor pela vida Por cuidar da minha família Obrigado Senhor Por mais esse dia Por tudo que tenho E tudo que conquisto Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aquele que nunca me abandona Aquele que nunca me abandona E tem iluminado os meus dias E tem iluminado os meus dias Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por mais esse dia Por tudo que tenho Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aquele que não me abandona Aquele que nunca me abandona Aquele que nunca me abandona Aquele que nunca me abandona Eu amo você Eu amo você Obrigado.